Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do CDD. Se você gosta do Cruzeiro, com certeza você vai gostar do canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para todos para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado. O melhor jogador daquela edição, que foi vencida pelo Corinthians de novo, foi um cara que virou mérito. Não, ele estava no Ceará, mas pelo que eu vi aqui no... Transfermar que ele está sem clube. Tiago Neves. Fala Zezé. Mano, o Tiago Neves foi revelado no Paraná Clube e na Copinha chegou até a semifinal. Em 2005 já era mais velho, ia fazer 20 anos. Então foi promovido para o time principal e até teve bastante destaque. Mas acabou tendo problemas com o técnico por atraso nos treinos. Então foi emprestado e ficou um ano no Japão. Mas o cara foi ficar famoso mesmo a partir de 2007, quando foi para o Fluminense. Aí decolou, para tu ter noção. No Brasileirão daquele ano, o cara ganhou o prêmio de melhor jogador. E no ano seguinte, 2008, o Flú chegou na final da Libertadores. E o Tiago Neves fez algo impressionante. Marcou um gol na ida e três na volta. Hat-trick, velho. Imagina. Mas o Flú acabou empatando no placar agregado e perdeu nos pênaltis. Aí depois, o Tiago passou ainda... Pô, lamentável fazer essa lembrança, hein? Lamentável fazer essa lembrança. Mas tudo bem, faz parte. Pelo Hamburgo da Alemanha, ao rilar o Flamengo, em 2017 foi para o Cruzeiro. Agora falando sério aqui, isso foi uma brincadeira. Mas em 2019, acabou sendo o símbolo do rebaixamento. Então depois disso... Mas deixa ele concluir aqui. Cara, eu vou te falar. Se a gente olhar a trajetória do Tiago Neves, porra, foi obviamente de muito sucesso. Terei muito o que discutir. E... Acima do que as pessoas projetavam quando ele saiu lá do Paraná. Fala, manjão. Obrigado, irmão, pelo presente. É o Henrique. Obrigado ao Cássio B. Júnior também, ao Matheus. A galera que deixou aí o... E eu... Só até respondendo aqui o que o Bruxos falou. Tragou homem, Mário. Eu não traria de jeito nenhum, nem para o jogo de despedida, nem nada. Se você quiser saber a minha opinião, eu particularmente nunca fui um fã. Nunca fui. Juro. Pode parecer loucura, mas é como eu sempre me senti. Nunca fui um super fã, não. Jogou muito na Copa do Brasil em 2007 também. Mas nunca fui um super fã, não. É, será que algum time vai contratar ele? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário? Trabalhar de onde você quiser? E principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Onde você vai aprender as mesmas técnicas que eu utilizei, e que eu utilizo, inclusive, para crescer todos os dias na maior plataforma de vídeo do mundo. E aí, o que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar? O que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar? E aí, o único treinamento no mercado que vai te acompanhar?